Música Pois é galera, nós estamos aqui felizes e com Cristo Eu gostaria nesse momento de falar sobre o amor de Deus O amor que excede qualquer pensamento O amor que tem mais valor do que rubis O amor que tem mais valor do que qualquer ouro, prato, qualquer tesouro nessa terra O amor de Deus é resumido por intermédio do seu exemplo na terra A palavra de Deus nos ensina que nós temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos Você tem amado seu pai, a sua mãe, o seu irmão Você tem gastado tempo com a sua família, dando passeio com seus colegas Ou você é o tipo de pessoa que pensa somente em você Deveríamos pensar mais no nosso próximo Gastarmos mais o nosso tempo passeando do que ajuntando riquezas Qual foi o dia que você parou para pensar? Na importância do passeio O dia não vai se embora As recordações não Tire tempo para passear com quem você ama Convite seu pai, a sua mãe, seus irmãos, os seus colegas Para dar um passeio, vai descansar a cabeça em uma cachoeira Depois vai dar um passeio em uma cidade grande Depois vai dar um passeio em uma praia Faça as coisas que vão ficar na sua mente para sempre Gente, a gente perde muito o nosso tempo Muito E depois que passa a vida, o que fica são as recordações Boas ou ruins No caso de você não valorizar os seus, são recordações ruins Então eu tiro para você essa lição Valorize o seu próximo Enquanto ele está próximo de você Enquanto você está próximo de ele A palavra de Deus Ela nos ensina A amar com todo o coração o nosso irmão A nossa irmã A nossa família O nosso próximo Deus ele é amor Não é verdade? Olha o que diz a palavra do Senhor Primeiro João, capítulo 4, versículo 7 Amados, amemos uns aos outros Pois o amor precede de Deus Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quero falar para você que está assistindo esse vídeo Simples agora Que eu te amo no amor de Jesus Isso é importante para mim É por isso que às vezes eu Fico correndo atrás das pessoas que eu amo É porque eu tenho essa forma de pensar De que eu não posso perder o meu tempo Eu não posso ficar longe daqueles que eu amo Aí eu ligo, eu mando mensagens Quem conhece sabe que eu sou assim mesmo Chega a ser chato Pego no pé mesmo, viro carrapato Mas é porque eu amo Amo E a palavra ela fala que aquele Que diz amar a Deus Tem que amar uns aos outros Tem que amar o seu próximo Porque aquele que ama o seu próximo É nascido De Deus E conhece a Deus Quero falar para você mais uma vez Você tem perdido o seu tempo Dando valor às coisas banais Trabalhando igual louco Se acabando de tanto estudar Vai passando seus dias Os meses, os anos Sua mãe está envelhecendo Seu pai está envelhecendo Seus amigos estão envelhecendo Vai chegar a hora Que você vai perder alguém E ele vai falar Caraca, eu tive tanto tempo Para estar aqui em que eu ia ter alguém Mas eu não tive Aproveita a oportunidade Que Deus te dá Eu termino por aqui Continuando o que diz a palavra Eu sempre 1 João 4 Vou ler agora O versículo 7 Que diz Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Repito Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Então valorize Deus as pessoas que você ama Valorize a sua igreja Pastor Valorize as suas ovelhas Pastor Valorize Seus pastores ovelhas Valorize Seus irmãos da igreja Ovelhas Valorize Seu pai A sua mãe Seus melhores amigos Valorize As pessoas que te fazem Valorize Seus animais Que não sejam Um peixe Uma tartaruga Dê valor Ame Ame Vamos amar mais E trabalhar menos Vamos amar mais E fazer tudo Para a glória de Deus Trabalhar Não estou dizendo Que você não pode Porque você tem que parar de trabalhar Não trabalhe Isso é importante Mas eu coloco o serviço Em primeiro lugar Em primeiro lugar Tem que ser o amor A palavra de Deus Ela diz Que o amor Supera todas as coisas O amor tem que estar Acima de qualquer coisa Beleza? Eu fico por aqui Desejando muito Do coração Que você venha Viver Essa realidade Que é o amor Deus abençoe a vida de vocês Oh glória Eu te amo Se você não paga Não espera Se não paga Se não paga Amor 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 Se não paga Amor de Deus Pra sempre eu quero viver Reservo a amor Eterna essência de Deus Amor de Deus Pra sempre eu quero viver Reservo a amor Eterna essência de Deus Amor de Deus Amor de Deus Temos que mantê-los vivos por hora Vamos, escriba Até tudo precisa escolher Fui a falar do teu nome Mas demorei pra perceber Que você não é Aquele barco carenta de religião Estava anestesiado Atornecido Atornecido em meus tempos Eitos Escondido e armado Contra tudo em todos Mas o teu olhar Mas o teu olhar Brilhou mais que o sol Esse calor Encheu de vida 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 O teu amor Se derramou Como um perigo O meu passado Pesado Encarregado De carros Você apagou Você me acertou 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 Amor Eu não consigo entender Entender Mander uma nova história Um novo modo de viver Olhar Olhar as pessoas O mundo Sobretudo Oismo Tanta coisa Que eu perdi Sem te conhecer A gente achava O sal do vento Mas na verdade A gente não sabe nada Mas o teu olhar Brilhou mais que o O meu passado O que Deus tem preparado Pra quem me espirou Nem a espirou Nem a ouvir O seu filho Ele jamais me acertou Em coração humano O que Deus tem preparado Pra quem me espirou Amor Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL